A galera fica todos voltando então, Dr. Love, a Louva, a Louva, a Louva, ah, de Nova York, Dr. Love, contatos para shows, as coisas... Contatos, diga aí, gente, diga aí o que é o Dr. Love. Acesse o Orkut, Banda Baby Doll, uma comunidade lá, a gente vai estar, todo mundo está linkado lá, a gente conversa. Essa é uma honra ter você com nossos amigos. Amigo, ET, minha cara. www.bandababydoll.com, nosso site oficial, .com, sem BR, .com, que o .com é mais barato, é isso aí. Então mande e-mail com qualquer coisa, MSN, para bandababydoll.com, o que os cascudos querem dar? O telefone. Olha o .log, .log, .com, barra, Banda Baby Doll, tem a foto de show atualizada e bacana. E se alguém estiver assistindo o Garage 14, tiver fotos do show, por favor, nos envia, a gente posta lá, conversa, ele fica... Banda Baby Doll, arroba, .com, por favor. Beleza, pessoal, o Garage 14 está indo fora! . . Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal